Com o inverno chegando, você mulher, muitas vezes procura uma mudança no cabelo de repente e a gente confere agora quais são as tendências deste ano. Se no verão a tendência ao loiro, para o inverno abram alas para as cores quentes. Quando falamos de cabelos, assim como na moda, toda estação tem um queridinho. E na mais fria do ano, a ideia é utilizar tons marcantes e inesquecíveis. A tendência é sempre esquentar os fios, cabelos mais dourados, marrons, vermelhos. E esse ano a moda com certeza vai trazer as mechas, porque as mulheres estão cada vez suavizando mais o visual, o visual prático. Então esse estilo morena iluminada vai virar agora com muita força, porém com os tons mais dourados, mais gold, ouro. A Giovanna nunca fez mechas antes, tem apenas 13 anos. Mas tomou coragem e com o aval da mãe, quis iluminar ainda mais o seu visual. Eu achei muito lindo, eu achei que ficou incrível. Eu estava com muito medo no começo de não dar certo, mas deu, né? Depois da tradicional conversa, antes de colocar a mão na massa, foi hora de mudar. Foi feita uma avaliação primeiro e fazer algo que dê uma leveza, modernidade, suavizar o rosto, clarear um pouquinho mais na frente, para que quando ela joga o cabelo, dê um movimento e manter a naturalidade. Porque ela é mais jovem, como nós estávamos comentando antes, as jovens estão vindo cada vez mais cedo para fazer os cabelos também. E a gente fazer com que o cabelo, a ideia é o cabelo trazer praticidade, modernidade e principalmente leveza. Mas além dos tradicionais cuidados com as madeixas no inverno, essa tendência mais iluminada, quente, também demanda atenção importante. O shampoo sempre suave, um shampoo adequado para cabelo com química, usar uma boa máscara, pelo menos uma vez por semana, e um bom condicionador. E sempre usar um protetor térmico na hora de secar o cabelo. É muito importante porque o cabelo, quando tira a cor, tira propriedades junto, que é importante repor, ao invés de máscaras de hidratação e regeneração. Obrigado. Obrigado.